Oi pessoal, vamos dar início aqui a questão de número 4, vamos ler juntos. Bolsas frias instantâneas são usadas para tratar lesões esportivas. Nesse tipo de sistema, um compartimento contém água e dentro deste está uma bolsa menor, contém o nitrato de amônio. A bolsa externa é comprimida de modo que a bolsa interna se rompe. O pacote é agitado e rapidamente fica muito frio à medida que o nitrato de amônio se dissolve em água. O processo é endotérmico e pode ser representado pela seguinte equação química. Vamos entender até esse ponto. O que acontece na realidade é que o nitrato de amônio, em contato com a água, ele se dissolve e esse é um processo endotérmico. O que é um processo endotérmico? É um processo que remove calor do sistema. Então, nós temos aqui na realidade a absorção de 25,7 quilojoules por mol de nitrato de amônio. Então, essa é a quantidade de energia que cada mol de nitrato de amônio retira do sistema quando ele é dissolvido. Então, devido a essa propriedade da dissolução ser endotérmica, esse processo acaba sendo interessante em relação à utilização dessas bolsas para tratar lesões esportivas, porque promove um resfriamento. Tá bom? Mas vamos continuar a leitura. Considerando que uma bolsa instantânea na temperatura inicial de 27,5 graus contém 40 gramas de nitrato de amônio e 120 ml de água. E assumindo que as condições em que a densidade da solução é igual à densidade da água. Então, a gente tem aqui a densidade, né, é igual a 1, tá? Assim como o seu calor específico igual a 4,18 joules por grama Celso. A temperatura final da compressa fria quando o sal for dissolvido na água é, tá? Pra facilitar um pouquinho, eu já deixei alguns dados aqui organizados pra gente, tá bom? Então, nós temos aqui a temperatura inicial, a massa de nitrato de amônio, volume de água, a densidade, o calor específico. E nós sabemos que a quantidade de calor é igual à massa vezes o calor específico, vezes a temperatura, tá bom? Já deixei calculado também aqui a massa molar do nitrato de amônio, que é igual a 80 grama mol. Então, vamos começar a resolver aqui o nosso exercício, tá? O que a gente precisa entender? Olhando pra reação, nós sabemos que, né, pra cada 1 mol de nitrato de amônio, nós temos a absorção, perdão, de 25,7 kJ. O que que isso significa? 1 mol de nitrato de amônio é 80 gramas. Então, cada 80 gramas de NH4, NO3, nós temos, né, a absorção de 25,7 kJ, ok? De energia, tá bom? Mas, nós temos 40 gramas de NH4, NO3. Então, qual é a quantidade, né, de energia, ok, envolvida nesse processo? Então, vamos lá, 40 vezes 25,7 dividido por 80, 12,85, né? Na realidade, o que é a metade? 12,85 kJ, tá bom? Só que a gente precisa, né, nós precisamos se atentar, porque no calor específico, vocês podem ver que está em Joule e não em KJ, tá? Então, o que que eu vou fazer? Nós vamos multiplicar por 1.000, ok? Para que nós possamos ter a medida em Joule, tá bom? Tô só corrigindo os índices aqui. Formatação, tá? Então, na realidade, nós vamos, isso equivale, né, vamos multiplicar isso aqui por 1.000 a 12.850 Joules, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, eu multipliquei por 1.000 para converter, tá bom? Esse dado em Joule. E agora, o que que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar essa equação aqui, tá? Vou reproduzir ela aqui. Nós vamos utilizar aqui essa equação, tá? E nós já temos algumas informações, né? A quantidade de calor é 12.000, acabamos de calcular, né? 12.850, tá? Quanto que nós temos de massa? Então, aqui, pessoal, prestem atenção, tá? Vejam aqui no exercício, tá? Nós temos, vou até abrir uma outra caixinha aqui de texto. Ó, nós temos 40 gramas de NH4OH, ok? NH4 e NO3, perdão, tá? De nitrato de amônio. E 120 ml de água. Mas esses 120 ml de água, equivale, né? Aproximadamente, né? 120 gramas de água, considerando a densidade. Então, a massa total que nós temos ali dentro, na realidade, é de 160 gramas, tá bom? Então, a massa dentro da bolsa, né? Isso aqui, 160 gramas, equivale à massa total, tá bom? Dentro da bolsa fria, tá? Então, isso aqui é uma informação importante, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque a massa que nós vamos utilizar aqui, na expressão, pra calcular o calor, é a massa total. Então, aqui a gente vai trabalhar com 160, tá? Então, eu vou substituir aqui por 160, vezes o calor específico, que é 4,18, vezes a variação da temperatura, tá bom? Então, vamos lá. 12.850 é igual, vamos fazer essa continha aqui. 160 vezes 4,18, 668,8, vezes o delta T, né? Então, o delta T vai ser igual a 12.850 dividido por 668,8. Isso vai dar 19,21 graus Celsius, tá? Deixa eu arrumar aqui. Então, essa é a quantidade, né? Essa é a variação da temperatura, tá bom? E aí, o que que a gente precisa entender, né? O que que é a variação da temperatura? Então, a variação da temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Então, quanto que variou a temperatura? Variou 19,21 graus. A temperatura final é o que nós estamos tentando calcular. E a temperatura inicial é 27,5, ok? Então, esse é o valor aqui que nós temos, tá? Então, o que que a gente precisa entender, né? Houve um resfriamento. Como que eu sei que houve um resfriamento? Porque eu tenho, na realidade, né? A absorção de calor. Então, esse calor aqui é o calor que foi retirado do sistema. Então, essa variação da temperatura, tá? Isso aqui é um ponto interessante. Essa variação da temperatura, ela é negativa, tá? Por que que é negativa? O calor foi retirado do sistema. Então, na realidade, a temperatura diminuiu 19,21 graus, ok? Então, o que que nós vamos realizar aqui, né? Qual que vai ser a temperatura final, tá bom? Então, vamos lá. A temperatura final vai ser, na realidade, né? É 27,5 menos 19,21. Então, a temperatura final, vamos fazer a continha aqui. 27,5 menos 19,21. Aproximadamente, né? 8,3 graus Celsius. Deixa eu colocar aqui em outro modo pra ficar mais fácil. Tá bom? Então, aproximadamente aqui, 8,3 graus Celsius. Portanto, nós temos a alternativa C como alternativa correta. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima questão.